Oi, amiguinho, tudo bem? Oi, amiguinho fofinho, você tá brincando na prainha, é? Tá? Qual o seu nome, amiguinho? Olá, eu sou muito fofinho, tia, eu tenho areinha na minha boquinha. Ai, que fofinho. Oi, neném. Neném. Oi? Tá olhando pra onde, amiguinho? Ah, tem um outro amiguinho ali. Tem um amiguinho seu aqui. Ih! Ah, não começa vocês dois não, hein? Fazer bagunça perto de mim. Amiguinho, oi. Amiguinho. 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 Fui. Amiguinho. Amiguinho.